Com vocês, Mayara e Maraíza! Comigo assim! É pra dançar, hein? Cheguei na ponta dos nez Contando as notas de dez Que tinham sobrado E o meu marido fingiu que tava dormindo Virado pro outro lado Me ferrei Exalou as brigas que o nome nem passou Um, três, dois, um e começou O quê? Por que eu tava? Por que eu tava? Por que eu tava? Por que eu tava? Por que? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho, fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por que eu faço mexidinho Faço gostosinho, fim de papo Bate a mãozinha lá em cima Vai, 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 vai Lindo demais Goiânia Me ferrei Exalou as brigas que eu tô mexidinho Três, dois, dois, um e começou É por que eu faço mexidinho É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho É por causa... Como é que faz o mexidinho, gente? Vai! Eu quero ver até o chão Até o chão no mexidinho Assim É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por que eu faço mexidinho Faço gostosinho, fim de papo Pra cima, acústico 99 Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, viu? Fiquem com Deus Um beijão Obrigado Agora vocês ficam com Marília Mendonça Obrigada, gente Um beijo Fica com Deus Valeu, Maraíza Obrigado Obrigado Uma simpatia, né? Maiara e Maraíza No Acústico 99 Tem que liberar o palco Porque a rainha do sertanejo Tá chegando, gente Vamos, Maraíza Vamos, vamos, vamos Acústico 99 Ao vivo No Teatro João Alves de Queiroz